Nós que sacrificamos todo o resto pelo Senhor, podemos realmente ser levados para o reino dos céus? Se mantivermos o nome do Senhor e trabalharmos por Ele, não estaremos qualificados para entrar no reino dos céus? Você deve saber qual o tipo de gente que eu desejo. A quem é impuro não se permite entrar no reino. A quem é impuro não se permite manchar o solo santo. É verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e que não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Que a paz esteja com vocês! Paz no Senhor! Que a paz esteja com vocês! Todos esses anos, trabalhamos arduamente para o Senhor divulgando o Evangelho e dando testemunho Dele. Durante esse tempo, suportamos muito sofrimento. Ainda assim mantivemos no coração a esperança de que quando o Senhor voltasse, Ele nos levaria ao reino dos céus. É por isso que continuamos a manter o Seu nome. Quando ouvimos alguém testemunhar sobre a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, nos deixamos enganar completamente pelas mentiras da nossa comunidade religiosa que condena e resiste a Deus. Ainda vivíamos dentro de nossos conceitos e imaginações. Nunca investigamos a obra de Deus Todo-Poderoso. Pensávamos que se mantivéssemos nossa fé no Senhor, segundo a Bíblia, e trabalhássemos por Ele, quando voltasse, Ele certamente nos levaria ao reino dos céus. Nos esquecemos completamente do que certa vez o Senhor Jesus disse. Na verdade, o Senhor nos disse que deveríamos recebê-Lo quando voltasse. Ele disse isso muito claramente há muito tempo. O arrebatamento se conquista quando se ouve a voz do Senhor. Não é obtido por testemunhá-Lo com nossos olhos ou recebendo certas revelações. As virgens sábias são as que ouvem a voz de Deus e que assim estão aptas a encontrá-Lo quando Ele retornar. Entretanto, nunca buscamos a voz do Senhor. Mesmo quando ouvimos alguém testemunhar sobre o retorno do Senhor, falhamos em procurar o verdadeiro caminho. Somos muito arrogantes e presunçosos. Sim, sim. Irmãos e irmãs, nesses dias, as testemunhas da Igreja de Deus Todo-Poderoso se reuniram conosco e comungaram muitas verdades. São palavras muito edificantes para mim. Também li algumas palavras de Deus Todo-Poderoso, e acho que elas são a verdade e sempre muito práticas. Por estas palavras, fiquei totalmente convencida. A obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias pode ser a volta do Senhor Jesus para realizar a Sua obra. Mas ainda tenho algumas perguntas, ainda não entendo bem algumas coisas. Por isso, convidei as testemunhas da Igreja de Deus Todo-Poderoso para virem aqui hoje testemunhar sobre a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Então, me digam, o que acham disso? Ótimo! Perfeito! Graças a Deus por nos dar a oportunidade de vir aqui hoje e comungar com vocês sobre as palavras de Deus Todo-Poderoso. Caso não tenham entendido algo sobre a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, podem nos dizer. Vamos procurar a verdade juntos. Sim, graças ao Senhor! Sim, graças ao Senhor! Irmã Chen e irmã Yang, eu farei a primeira pergunta. Eu sempre achei que o Senhor Jesus morreu na cruz por todos nós, que Ele nos redimiu dos pecados e que também perdoou os nossos pecados. Achei que mesmo continuando a pecar e mesmo tendo que ser limpos, o Senhor perdoou todos os nossos pecados e nos justificou por meio de nossa fé. Achei que sacrificando tudo para trabalhar pelo Senhor e pagando o alto preço, seríamos recebidos no reino dos céus. Pensei que fosse uma promessa do Senhor. Mas alguns irmãos e irmãs agora questionam essa crença. Eles dizem que embora tenhamos trabalhado pelo Senhor, continuamos a pecar e confessar nossos pecados. Então, ainda não estamos purificados. Eles têm afirmado que como o Senhor é santo, os impuros não poderão encontrá-Lo. Minha pergunta é, nós que sacrificamos todo o resto pelo Senhor, podemos realmente ser levados para o reino dos céus? Como não temos a resposta para essa pergunta, gostaríamos que nos falassem a respeito. Exato! Há algum tempo essa pergunta nos incomoda. É exatamente a pergunta que eu tinha. Por favor, nos respondam. Irmã Yu, o Senhor Jesus de fato nos absolveu do pecado. O Senhor nos vê como se não tivéssemos pecado. Se mantivermos o nome do Senhor e trabalharmos por Ele, não estaremos qualificados para entrar no reino dos céus? Ainda é preciso fazer essa pergunta? Sim. Se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Quando o Senhor chegar, seremos imediatamente levados para o reino dos céus. Irmã Guo, Irmão Wei, não está certo o que dizem. O Senhor Jesus nos absolveu do pecado. É isso mesmo. Mas ainda pecamos e resistimos ao Senhor com frequência. Mentimos, enganamos e envergonhamos o nome do Senhor. Essa é a verdade. O Senhor Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Essas são as palavras do próprio Senhor Jesus. Deus é santo. O reino de Deus é um lugar sagrado. Nós que trabalhamos por Ele, mas que ainda pecamos muitas vezes, como é que estamos qualificados para entrar no reino dos céus? Eu sempre achei que isso era impossível. Todos os crentes no Senhor acham que o Senhor Jesus nos redimiu quando morreu na cruz, então já fomos absolvidos de todo o pecado. O Senhor não mais nos vê como pecadores, pois já nos tornamos justos através da nossa fé. Se perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Quando o Senhor voltar, seremos imediatamente arrebatados para o reino dos céus. Bom, será que essa é realmente a verdade? Deus, por meio de Suas palavras, deu alguma prova que sustentasse essa afirmação? Se esse ponto de vista não estiver de acordo com a verdade, quais serão as consequências? Nós que cremos no Senhor devemos usar Suas palavras como base para todas as coisas. Isso é especialmente verdadeiro quando a questão é como lidar com a volta do Senhor. Em hipótese alguma, podemos tratar Seu retorno segundo os conceitos e imaginações do homem. As consequências são sérias demais para serem consideradas. O mesmo aconteceu quando os fariseus crucificaram o Senhor Jesus enquanto aguardavam a vinda do Messias. Qual seria o resultado? É verdade que o Senhor Jesus completou a obra de redenção da humanidade, mas a obra de Deus e salvação da humanidade já está concluída? Então todos nós, os crentes no Senhor Jesus, estamos qualificados para sermos arrebatados ao reino dos céus? Ninguém tem a resposta para essa pergunta. É verdade. Deus disse certa vez… Eu concordo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. De acordo com as palavras de Deus, podemos ter certeza que aqueles que entram no reino dos céus se libertaram do pecado e foram purificados. São eles que fazem a vontade de Deus, obedecem a Ele, o amam e reverenciam. Como Deus é santo e aqueles que entram no reino dos céus viverão com Ele, se não nos purificarmos, como podemos estar qualificados para entrar no reino dos céus? Então, nosso conceito de que como crentes fomos absolvidos do pecado e podemos entrar no reino dos céus é uma completa incompreensão da vontade de Deus, e que teve origem na imaginação humana, na concepção humana. O Senhor Jesus nos absolveu do pecado. Isso não é falso. No entanto, o Senhor Jesus nunca disse que por meio dessa absolvição fomos totalmente purificados e agora estamos aptos a entrar no reino dos céus. Ninguém pode negar esse fato. Então, por que todos os fiéis pensam que os que foram absolvidos do pecado podem entrar no reino dos céus? O que eles usam como evidência? Como eles embasam essa afirmação? Muitas pessoas dizem que fundamentam essa crença nas palavras de Paulo e dos outros apóstolos, conforme escrito na Bíblia. Então, me digam, as palavras de Paulo e dos outros apóstolos representam as palavras do Senhor Jesus? Representam as palavras do Espírito Santo? As palavras do homem podem estar na Bíblia, mas isso significa que elas são palavras de Deus? Há um fato que podemos ver claramente na Bíblia. As pessoas que são aprovadas por Deus podem escutar Sua palavra e obedecer a Sua obra. São elas que seguem o Seu caminho. São elas as aptas a herdar o que Deus prometeu. Esse é um fato que ninguém pode negar. Todos sabemos que, embora os nossos pecados, os dos fiéis tenham sido perdoados, ainda não fomos purificados e frequentemente pecamos e resistimos a Deus. Deus nos disse claramente, Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Das palavras de Deus, é certo dizer que nem todos aqueles cujos pecados foram perdoados têm direito de entrar no reino dos céus. As pessoas devem ser limpas, devem tornar-se praticantes da vontade de Deus antes de entrar no reino dos céus. Isso é irrefutável. Sim. Aparentemente, entender a vontade de Deus não é tão simples quanto parece. Não nos purificamos apenas porque nossos pecados foram perdoados. devemos primeiro obter a realidade da verdade e ganhar a aprovação de Deus. Então, estaremos aptos para entrar no reino dos céus. Se não amamos a verdade e na realidade estamos fartos dela e até mesmo a odiamos, se só buscamos recompensas, se só buscamos a coroa e não nos importamos com a vontade de Deus, muito menos em seguir Sua vontade, não estamos fazendo mal? O Senhor Jesus louva esse tipo de pessoa? Se sim, somos iguais aos fariseus hipócritas. Embora perdoados do pecado, ainda não estamos aptos a entrar no reino dos céus. Esse é um fato indiscutível. Será que é verdade? Será que é verdade? É verdade. Vamos continuar comungando. O Senhor Jesus nos absolveu dos pecados. Que pecados Ele absolveu? Que tipos de pecados confessamos depois que começamos a crer no Senhor? Os principais deles são chamados pecados factuais. São aqueles que traem as leis, mandamentos ou palavras de Deus. Nós humanos traímos as leis e mandamentos de Deus e assim seríamos condenados e punidos por Sua lei. É por isso que o Senhor Jesus veio para realizar Sua obra de redenção. Assim, só temos que orar ao Senhor Jesus, nos confessar e nos arrepender de nossos pecados e Ele nos absolverá. Depois disso, não mais estaremos sujeitos à condenação e punição de acordo com a Sua lei. Deus não mais nos tratará como pecadores. Assim, podemos orar diretamente a Deus, clamar a Deus e partilhar de Suas graça e verdade abundantes. Esse é o verdadeiro significado da salvação da qual frequentemente falamos na Era da Graça. Essa salvação nada tem a ver com ser purificado e entrar no reino dos céus. Pode-se dizer que essas duas coisas são separadas, porque o Senhor Jesus nunca disse que todos os que foram salvos e absolvidos entrariam no reino dos céus. Vamos ler algumas das palavras de Deus Todo-Poderoso. Na época, a obra de Jesus foi a redenção de toda a humanidade. Os pecados de todos que acreditavam nele foram perdoados. Contanto que você acreditasse nele, ele o redimiria. Se você acreditasse nele, não era mais pecador e estava aliviado de seus pecados. É isso que significava ser salvo e ser justificado pela fé. No entanto, naqueles que acreditavam, ainda restava o que era rebelde e se opunha a Deus e o que ainda precisava ser removido lentamente. A salvação não significava que o homem havia sido completamente ganho por Jesus. Mas sim que o homem não era mais do pecado, que ele havia sido perdoado de seus pecados. Se você acreditasse, nunca mais seria do pecado. Antes de o homem ser redimido, muitos dos venenos de Satanás já estavam plantados dentro dele. Depois de milhares de anos da corrupção de Satanás, o homem já tem dentro de si uma natureza que resiste a Deus. Portanto, quando o homem foi redimido, isso não é nada mais do que redenção, na qual o homem é comprado por um alto preço, mas a natureza venenosa interna não foi eliminada. O homem que é tão contaminado deve sofrer uma mudança antes de ser digno de servir a Deus. Através dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a substância imunda e corrupta dentro dele e ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim, o homem pode ser digno de retornar ao trono de Deus. Embora o homem tenha sido redimido e perdoado de seus pecados, só se considera isso como Deus não se lembrar das transgressões do homem e não tratar o homem de acordo com as suas transgressões. No entanto, quando o homem vive na carne e não está liberto do pecado, ele só pode continuar pecando, revelando infinitamente o caráter satânico corrupto. Essa é a vida que o homem leva, um ciclo interminável de pecado e perdão. A maioria dos homens peca de dia para confessar à noite. Como tal, mesmo que a oferta pelo pecado seja para sempre efetiva para o homem, ela não seria capaz de salvar o homem do pecado. Apenas metade da obra da salvação já foi concluída, pois o homem ainda tem caráter corrupto. Ela sozinha. As palavras de Deus Todo-Poderoso não são bem claras? Sim, sim, elas são muito práticas. As palavras de Deus Todo-Poderoso respondem claramente a essa pergunta. Nós as entendemos assim que ouvimos. Sim. Na era da graça, o Senhor Jesus só fez a Sua obra de redenção para absolver a humanidade do pecado, tornando-a justa pela fé e salvando-a pela fé. No entanto, o Senhor Jesus jamais disse que todos os que foram perdoados de seus pecados podem entrar no reino dos céus. Isso porque o Senhor Jesus pode nos ter absolvido de todo pecado, mas Ele nunca nos absolveu de nossa natureza satânica. Nossos arrogância, egoísmo, falsidade, maldade, etc., isto é, nosso caráter corrupto ainda permanecem. Essas coisas são mais profundas do que o pecado, são muito mais difíceis de resolver. Se a natureza satânica e o caráter corrupto que são tão resistentes a Deus não forem resolvidos, não podemos evitar cometer muitos pecados. Podemos até cometer pecados que são ainda piores do que infringir a lei, pecados mais graves. Por que os fariseus condenaram e resistiram ao Senhor Jesus? Como eles puderam crucificá-Lo? Isso prova que, se a natureza satânica do homem não foi resolvida, ela ainda pode pecar, resistir e trair a Deus. Exato. Nesses anos todos, cremos no Senhor e vivenciamos uma coisa. Embora nossos pecados tenham sido absolvidos, ainda não conseguimos resistir à tendência de pecar. Ainda mentimos, enganamos, trapaceamos e usamos de subterfúgios em busca da reputação e status. Até nos esquivamos da responsabilidade e botamos outras pessoas em apuros por nossa causa. Em desastres naturais e nos provocados pelo homem ou em provações e tribulações, culpamos e traímos a Deus. Quando a obra de Deus não está alinhada com nossas concepções, negamos, julgamos e resistimos a Deus. Apesar de cremos em Deus na teoria, ainda reverenciamos e seguimos outros seres humanos. Se ocupamos certos cargos, nos autoelogiamos e testemunhamos por nós mesmos, como faziam os sumos sacerdotes, os escribas e fariseus. Agimos como se fôssemos Deus para que as pessoas nos reverenciem e admirem. Inclusive, roubamos e nos apossamos das ofertas que são para Deus. Cultivamos a inveja e seguimos nossas próprias preferências, caprichos e emoções carnais. Fincamos nossas bandeiras, formamos nossos grupos, estabelecemos nossos pequenos reinos. Esses fatos são todos claros. Podemos ver que, se nossa natureza e caráter satânicos não forem resolvidos, não seremos qualificados para entrar no reino dos céus, mesmo que nossos pecados sejam perdoados um milhão de vezes. O fato de ainda pecarmos e resistirmos a Deus mostra que ainda pertencemos a Satanás. Então, nós somos inimigos de Deus e certamente seremos condenados e punidos por Ele. É como diz a Bíblia, porque se voluntariamente continuarmos no pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Vamos ler mais palavras de Deus Todo-Poderoso. Um pecador como você, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você, você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus, mas isso não prova que você não é pecador e que não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbio. Mas ainda deseja descer com Jesus. Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus. pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar. Assim, você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Como podem ver, apenas fomos redimidos pelo Senhor Jesus, mas continuamos a viver com o nosso caráter satânico, repetidamente pecando e resistindo a Deus. Devemos vivenciar o julgamento e a purificação de Deus nos últimos dias, para nos libertarmos totalmente do pecado segundo o coração de Deus e nos qualificarmos para entrar no reino dos céus. De fato, o Senhor Jesus certa vez disse, O Senhor voltou para preparar um lugar para nós, e depois disso, Ele voltará para nos receber. Na verdade, esse receber refere-se aos Seus planos para renascermos nos últimos dias. Quando o Senhor vier para realizar Sua obra, Ele nos levará adiante de Seu trono, para sermos julgados, purificados e aperfeiçoados pelas palavras de Deus. Ele nos tornará vencedores antes que os desastres cheguem. O processo de Ele nos receber é, na verdade, como Ele nos purificará e nos aperfeiçoará. Agora que o Senhor veio à terra para realizar a Sua obra de julgamento nos últimos dias, nós fomos arrebatados perante o Seu trono para vivermos com Ele. Isso não cumpre totalmente a profecia da vinda do Senhor para nos receber? Depois do fim dos grandes desastres, o reino de Cristo será fundado na terra. Sim. Todos os que sobreviverem ao refinamento pelos grandes desastres terão um lugar no reino dos céus. É sim, nestes últimos anos, meu coração ficou perturbado. Embora o Senhor Jesus tenha absolvido os nossos pecados, ainda continuamos a pecar e a resistir ao Senhor frequentemente. Eu sempre penso, considerando que o Senhor é santo, nós que muitas vezes pecamos, podemos ser escolhidos para entrar no reino dos céus. Graças ao Senhor! Hoje, depois de ouvi-la falar, eu eliminei essas coisas que incomodavam o meu coração. Amém! Graças a Deus! O Senhor Jesus absolveu os nossos pecados, mas nunca absolveu nossa natureza satânica. Logo, continuamos a pecar e a resistir ao Senhor. Parece que devemos vivenciar o julgamento e a purificação de Deus e resolver a nossa natureza pecaminosa para entrarmos no reino dos céus. Sim, sim, é verdade. Graças a Deus! O julgamento e a purificação são realmente necessários. É a única saída. Isso. Quando falamos sobre isso, algumas pessoas dizem, discípulos como Paulo, que sofrem e que se sacrificam pelo Senhor, não estão todos aptos para entrar no reino dos céus? É exatamente como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Muitas pessoas pensam, bem, como Paulo trabalhou pelo Senhor e herdou a coroa da justiça, se trabalharmos como Paulo, todos nós poderemos herdar a coroa da justiça e entrar no reino dos céus, certo? Essa é a verdade. Essas palavras proferidas por Paulo baseiam-se na palavra de Deus? Alguma vez o Senhor Jesus disse que Paulo recebeu as recompensas e herdou a coroa? O Espírito Santo testificou que Paulo entrou no reino celestial? Nenhuma dessas coisas foi escrita na Bíblia. É isso mesmo. O Senhor Jesus jamais disse que Paulo era aquele que herdaria a coroa e entraria no reino dos céus. Sim, são apenas concepções e imaginações. Como podem ver, as palavras de Paulo não são amparadas pelas evidências. Portanto, não podemos nos basear nas palavras de Paulo para entrar no reino dos céus. Sobre obter a vida eterna e entrar no reino dos céus, certa vez o Senhor Jesus disse claramente, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. As palavras do Senhor Jesus são bem claras. Para entrar no reino dos céus, as pessoas devem deixar seus pecados perversos, ser purificadas e seguir a vontade de Deus. Se elas trabalham e se sacrificam por mero entusiasmo, mas continuam pecando e resistindo a Deus, se não conseguem seguir o caminho de Deus, então são malfeitoras e certamente não poderão entrar no reino dos céus. Por outro lado, Paulo disse que lutar uma boa batalha, lutar até o fim e manter a fé, lhe permitiriam entrar no reino dos céus e ser recompensado. Isto não conflita claramente com o que Jesus disse? Segundo a visão de Paulo, se trabalharmos para o Senhor, poderemos receber as recompensas e entrar no reino dos céus. Se for este o caso, não poderiam todos os fariseus judeus que percorreram mares e terras para divulgar o evangelho, mas ao mesmo tempo condenam e resistem ao Senhor Jesus entrar no reino dos céus? Aqueles que pregam e expulsam demônios em nome do Senhor, mas não seguem o caminho de Deus, também não estão aptos a entrar no reino dos céus? Essa visão não é muito absurda? Por que os fariseus jamais conseguiram ganhar a aprovação do Senhor Jesus, independentemente do que fizeram? Foi principalmente porque só divulgaram o evangelho e suportaram o sofrimento em busca de benefícios e recompensas para si mesmos. Deus é justo e pode ver o interior da mente e do coração dos homens. Portanto, quando o Senhor Jesus realizou Sua obra, eles foram completamente expostos. Eles condenaram e resistiram fanaticamente ao Senhor Jesus, visando proteger só os cargos e o sustento deles. Eles eram inimigos do Senhor Jesus e O crucificaram. O resultado final foi que eles foram amaldiçoados e punidos por Deus. Esse é um fato bem conhecido. Sim. Sim. O Senhor Jesus jamais disse que quem trabalha duro por Ele pode entrar no reino dos céus. São os que seguem a vontade do Pai Celestial que podem entrar no reino dos céus. Agora que disseram isso, eu entendi. Se apenas pregarmos e trabalharmos em nome do Senhor, mas falharmos em praticar Suas palavras, não entraremos no reino dos céus. Irmãos e irmãs, o que acontece com as pessoas religiosas nos últimos dias? Muitas delas são como os fariseus judeus, que embora tenham trabalhado pelo Senhor, tudo o que têm feito foi apenas em busca de bênçãos e recompensas. Elas vêm tentando obter a coroa e as recompensas, não colocam em prática as palavras do Senhor ou obedecem a Ele. Portanto, quando trabalham e fazem sacrifícios, elas o fazem de acordo com seus caprichos e desejos. Elas se enaltecem e testificam de si mesmas para manterem seus cargos e reputações. Elas formam facções e estabelecem seus próprios reinos. Mesmo depois de muitas delas terem realizado alguma obra e suportado algum sofrimento, elas se apoiam em sua superioridade, presunçosamente pedindo a Deus um lugar no reino dos céus. Como é que essas pessoas podem, principalmente os pastores e élderes, ganhar a aprovação de Deus? Quando se deparam com a obra de Deus nos últimos dias, elas não somente não a aceitam, como resistem fanaticamente e condenam Deus Todo-Poderoso a fim de proteger suas próprias posições e sustentos. Elas crucificaram Deus novamente. Há muito tempo provocaram o caráter de Deus. Isso não é um fato? Ainda não entendemos isso? Esses fatos são suficientes para provar que nós que nos sacrificamos e trabalhamos pelo Senhor, não necessariamente poderemos entrar no reino dos céus. Nós que cremos no Senhor, mas não praticamos Suas palavras ou seguimos Seus mandamentos, não somos motivados por nosso amor a Deus ou pelo desejo de obedecer-Lhe. Queremos apenas receber bênçãos e entrar no céu. Estamos enganando e explorando Deus. Não importa quanto trabalho realizemos ou quanto soframos, não receberemos a aprovação de Deus. Amém! Irmãos e irmãs, vamos ler mais das palavras de Deus Todo-Poderoso. Os seres humanos pareciam estar sempre apressados ao se despender e trabalhar para Deus, enquanto na verdade estavam calculando nos recessos secretos mais íntimos de seu coração o próximo passo que deveriam dar para conquistar bênçãos ou reinar como reis. Pode-se dizer que enquanto desfrutava de Deus, o coração humano estava ao mesmo tempo tramando contra Deus. Nessa condição, a humanidade se depara com a mais profunda aversão e abominação de Deus. O caráter de Deus não tolera que nenhum ser humano o engane nem o use. Você diz que sempre sofreu enquanto seguiu Deus, que O seguiu na abundância e na escassez e compartilhou com Ele os bons e os maus momentos. Mas você não viveu as palavras faladas por Deus. Você quer apenas correr atrás de Deus a cada dia e nunca pensou em viver plenamente uma vida com sentido. Você diz que de qualquer modo crê que Deus é justo. Você sofreu por causa dEle, correu em função dEle e dedicou-se a Ele. Que você trabalhou duro mesmo sem receber nenhum reconhecimento. Ele certamente se lembrará de você. É verdade que Deus é justo, mas essa justiça não está manchada por impurezas de nenhuma espécie. Ela não comporta a vontade humana, nem é manchada pela carne ou por negócios humanos. Quem for rebelde e se opuser e não estiver em conformidade com seu caminho será punido. Ninguém será perdoado, ninguém será poupado. Você deve saber qual o tipo de gente que eu desejo. A quem é impuro não se permite entrar no reino. A quem é impuro não se permite manchar o solo santo. Ainda que você possa ter feito muito trabalho e trabalhado por muitos anos, no fim, continua a ser deploravelmente torpe. Para a lei do céu, é intolerável você desejar entrar no meu reino. Desde a fundação do mundo até hoje, nunca ofereci fácil acesso ao meu reino àqueles que me bajulam. Esta é uma regra celestial e ninguém pode infringi-la. Se você só busca recompensas e não procura mudar seu próprio caráter de vida, todos os seus esforços serão inúteis e essa verdade é inalterável. Através das palavras de Deus, podemos ver que Ele é santo e justo. Deus definitivamente não permitirá que seres humanos corruptos e impuros entrem em Seu reino. Sim. Isso é determinado pelo caráter justo de Deus. Portanto, devemos vivenciar o julgamento e a purificação de Deus nos últimos dias. Para obtermos a verdade, nos livrarmos de nosso caráter corrupto, sermos obtidos e salvos por Deus e entrarmos no reino dos céus. E esse é um fato inquestionável. Sim. O que vocês dizem é muito prático. Vocês identificaram o meu verdadeiro estado. Há muitos anos creio no Senhor. E sacrifiquei tudo para trabalhar para Ele. Mas fiz em busca de recompensas e visando entrar no reino dos céus. Não estava de modo algum praticando as palavras do Senhor, nem obedecendo a Ele ou amando-O. Se Deus Todo-Poderoso não tivesse revelado os motivos verdadeiros e vergonhosos da minha fé em Deus, eu jamais saberia que estava enganando ou explorando o Senhor. Eu ainda continuaria no caminho errado, tentando descaradamente barganhar a obra para o Senhor por um acesso ao reino dos céus. No final, eu teria sido condenada e punida por Deus, sem nem ao menos saber porquê. Agora que penso nisso, realmente é assustador. Sim, sem Deus Todo-Poderoso para nos expor, nunca teríamos reconhecido o nosso comportamento. Continuaríamos nos achando melhores do que qualquer um por podermos nos sacrificar pelo Senhor. Continuaríamos nos achando superiores, menosprezando e repreendendo nossos irmãos e irmãs. Nós realmente não nos conhecíamos. Pessoas impuras e corruptas como nós devem mesmo ser julgadas e purificadas por Deus. Sim, sim. Sim, sim, sim.